O Grande Dragão Branco O Grande Dragão Branco O Grande Dragão Branco O Grande Dragão Branco Jackson, vai mesmo a Hong Kong? Adoro full contact, eu preciso de mais cicatrizes na cara Mas pode morrer no comitê Só se lutar mal Amanhã, partimos para o comitê O Grande Dragão Branco